Sim, muito bem. Os seus pais eram em laberros e seus pais eram alcalde. Quim dos irmãos. Estudou primeiro em ontem, depois em rabo de e em glúteo. Os seus amigos eram todos os cristãos alegros. O seu primeiro poemário foi o meu leio de Brasileiras. A Mãe Maria queria estudiar filosofia, mas o seu filho o llevou-me a estudiar delito. Trabalhou como procuradora muito forte. E também escrevia, trabalhava no rádio e também dava clases. A Mãe Maria, a Mãe Maria, a Mãe Maria, a Mãe Maria. é por a fológrafa da política, da cultura e do galebo. Foi nomeado da Real Academia Galebo, mas foi uma pessoa muito importante. Nas suas obras se sentia a língua da liga. Fazia muitas obras para niños, como o da Vigota de Mimí, é unha obra de teatro da Vigota de Mimí. Os seus amores eram Galicia e a língua gallega, e as suas amores se chamavam Saleta. Quando se chumilou, fui para comunicar com a sua mulher, e escrevi, e segui defendendo o galego. Eu fui para comunicar com a sua mulher, em 2004. Eu fui para comunicar com o teatro da Vigota. Eu fui para comunicar com a sua mulher, e eu fui para comunicar com a sua mulher. e falava castellano. Eu tinha medo, porque eu sabia de... Então, um dia, que tinha ganas de fazer piso, eu não sabia como ser, me... 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 que... eu... eu... que... eu... eu... que... eu... que... eu... que... eu... eu... eu...